E aí, rapaziada. Boa tarde. Alguém vai colar? Eu tô. Que salatão. Ai, caralho. Fui beber água, mano. Saiu nas minhas calças. Parece que eu me mijei. Alô. Alô, alô. Pimenta? Boa tarde. Eu abrirei seus olhos. Tá geral no game aí? Só pra ter certeza. Pô, cara. Tomou um perigo, mano. Eu sou mó seu fã, mano. Que segredo da Cuba, velho. Dale, porra. Vamos ganhar um game agora. Raiando gameplay. Calma aí. Nossa, velho. Coração tá até disparado, velho. Não, relaxa. Trai hard. Trai hard, velho. Foco, foco. Vou revolucionar sua loqueia aí. Vocês estão em que lane aí? Só pra saber. Eu sou o suporte. Eu sou o Django, velho. Tô jogando de cheio na Django. Como assim? Você não tá no game? Ele tá em outro jogo? Eu sou em outro jogo, mano. Puxou o cara errado, mano. Mas é nóis, sai. Calma aí. Quem que é? Não, amigo. Devolve lá. É o Alba. Valeu, Alba. Dale. Valeu. Obrigadão. Nossa, mano. Tev, vocês têm uns dois no bot, é isso? Isso. Nossa, mano. Até estranhei, mano. Um cara no Raelo, maior fanzão. O cara me tentou desistir em Django aqui, velho. Entendi nada, velho. Tô lá nesse bot aí, nível 2 já, mano. Bagulho 2. Cara, não tem escape nenhum, esse lane aqui. Só Dale, só Dale. Pode ir, pode ir. Vou flexar, vou flexar. Eu também vou. Senna, Senna. Vou no Bardão mesmo. Ó, tô acompanhando, tô acompanhando. Tô indo pra rota, velho. Não tenho range. Senna tá subindo. Dale. Dale. Bardo, o Flash. Quer que eu suba? Tô subindo, tô subindo. Eita, errei, errei. Não tem um hill. Ó, tô aqui pra pazinha, se quiser. Não consigo dar. Fechou agora. O Bardão já voltou. Ah, eu acol... Vamos recuar, vamos recuar. Falta quantos? Ficou 2, 3. Ó. O Bardi saiu. O Bardi saiu. O Bardi saiu da lane. Tá safe. Ele tá indo... Ele bode bode. Não deu range, não deu range. Deixa eu ver qual. A Senna tá muito louco. Uau, eu não vi isso aqui. A gente subiu. Ó, ó, ó. Catarina, Catarina, rapaziada. Tô chegando, tô chegando. É que tá aí. Ai. Tô subindo. Consegue descer? Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Ai. Beleza, nossa. Fechou o eco. Ó o Bardi aqui, ó. Só sai, mano. Só sai, só sai. Nossa, primeira do dia, mano. Parece que eu, tipo, nunca joguei long na minha vida, velho. Dá pra clicar, né, mano? É, louco. Parece que eu tô com mouse novo. Vamos jogar... Vamos ganhar na comunicação aqui. Vocês têm impressão, bot? Sim, mano. Mano, eu vou resetar. Dá pra deixar o Eevee boa aí pra um gunk, se pá. Ah, então. Eu vou destacar o Eevee aqui, então a gente... A divisão aqui, ó. A pior das hipóteses, a gente só puxa e faz o drag, mesmo. Só não vem pelos golems, mano. Se não é motivo, né? Vai começar o Drake, eu tô chegando, mano. É, a gente tá pegando aqui, vamos subir pro Drake. Como é que tá a mídia? Ele quer contestar. Nossa, good. Tamo indo, tamo indo aí. Queria invadir, mas eu acho que é troll, mano. Bardi e Catarina chegar muito antes. Sério. Vou tentar malotar nessa Catarina aqui. Ó, o Sayon tá vindo. Ó, pega o Sayon, pega o Sayon. Mano, será que não é troll não o Sayon? Virou no Renanzinho, sei lá. Ele vai ter a passiva, hein, guys. Ó, só sai, só sai. Vem pra mim. Vem saindo. Ó. Peguei, hein? Vale. Não, vou dar B, vou dar B. É, revolução, né, velho. A família jogou certinho também, velho. Mas... Ó, o Geraldo tá up. Se quiser fazer, eu subo já. Só puxar esse bote, né? A minha bote, né? Ó, eu tô subindo direto. Eu vou acreditar que tá suave. Ó, esse cara tá muito morto lá. Vamo lá, Trichão. Ó a Catarina aqui. Eu toque, eu toque, eu toque. Eu toque a minha, velho. Ó, o Bardo tá bote, o Bardo tá bote. Dá, olha. Eu vou arauto aqui, foda-se. GG Revolução. GG Revolução. Dá, olha. Vou resetar, tô indo o bote, ó. Tem que jogar em call pra ganhar PDL. Que meme. É, porque os caras também não podem ter a mesma iniciativa, né? Eu acho que a gente ganha aqui. Fica ligado pra subir antes. Não, o Z tá saindo, mano. Ó, eu tô subindo, tô subindo. Nossa, trolei, eu smitei o cara, não bati. Ai, que animal. Acho que a gente faz, né? Tá resetado, velho. Tá, eu espero. O Nelson tá resetado. A senhora tá resetando. Eu vou cancelar. Ah, beleza. Cancelou já. O bar tá subindo, o bar tá subindo. Você consegue subir pela jungle aqui, Trichão? Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Não, tô indo pelo rio. Pode pôr, vem drag, vem drag. Eu vou arautar aqui pro cara. Só faz aí. Vou pressionar aqui. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Faz aí pra mim. Tô vindo. Tô de boa. Vem saindo aqui pra baixo. Tô subindo mid qualquer coisa aí. Tô subindo. Tô subindo. A Thalina tá tiltada aqui. A gente tá no voice. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô querendo o bot aqui, Matalina. Dando a ulti. Tô subindo. Qual que é o do TP? Eu sou eu. Precisava do do TP, velho, só falar. Não não, tá triste. A gente cola o bot, hein? Só vamos, vamos. Eita, ele vai recor. Ah não, vai coar já Ih, o que é isso? Eu pego Ó, a cena aqui ó, a cena riu, a cena riu Opa, morreu também Aí, emocionorone Ó, em um minuto eu nasce o arauto lá Eu vou puxar a bote e tô subindo o arauto já Ó, o bardo tá aqui ó Tá todo mundo lá sem flash não, o bardo, a cena Sim, sim, ó, tem um lanterno em qualquer coisa Comunicação Pode fazer arauto já É, só não morrer bote que tá safe, guys Eles tem que responder me e eu vou arauto aqui Vou ver todos os campos aqui do eco Pra começar arauto, pode ir, eu tô junto já Ó, eu tô aqui Pô, eu tô alunquizão Pô, o lato tá funcionando, tamo junto Ah, valeu Rubens Vem, vem Caralho, falei Ô, foi mal, rapaziada, esqueci de botar o som Caralho, ele é streamer Foda quando o cara não bota o som do jogo, né Drag em 40 Ó, o bardo tá descendo pra pegar visão lá já Vou tomar aqui, mano Mano, eu vou arauto a top e vou descer aí Ih, tem trava no ult É, tô livre, era só entrar, tu só Vamos tentar ganhar tempo até o reze voltar Tem guard aí, trash? Não, 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 acabou, acabou Não consegui resetar Tem lanterna pra mim? Eu tenho lanterna, tenho lanterna, tenho lanterna Ó, eu vou jogar lá Pode entrar se quiser Nossa Ah, não consegui Valeu, valeu, valeu Mano, achei que eu tinha feito o maior strike ali WTF Ô, eles podem estar indo bot, cuidado aí Pegamos o torre bot aqui, tá certo Ó, vou resetar Mano, reseta e já vai mid já, mano Abriu o assignment aí Eu acho que eu jogo com a Camille e com a LB esse jogo, guys Mas vai levar mid aqui, velho Peguei Tô atacando Ai, cara Mano, eu acho que, tipo assim, a parada do voice Serve até pra balancear, tipo, a kiwi, tá ligado? Tem muito cara que, às vezes, o cara é bom mecanicamente, mas ele é, tipo, burrão Só que aí, por exemplo, cai um pro player contra dois, tá ligado? Sim, sim Um ascal, mano, dá pra alinhar e ter um jogo mais para ele Tem hora que acaba que o jogo fica muito desigual, tá ligado? É, tipo, não é nem por mecânica É porque os cara tem mais noção de mapa, tá ligado? Sim, sim, os cara sabiam, acabando rotando mais e o cara que tá sem o voice ali, acaba sendo o pior Aqui na parede Peguei Ó, ó, um minuto Mano, talvez dê pra gente puxar uma mid e baron, viu? Eu hype, eu hype Ó, vamo lá, vamo lá Mano, é bom não brigar isso aqui, velho Vai ficar safe É, vai reseta pro drag aí Não, pra eu pegar visão, ó O Echo tá no logo Ó, dá pra matar ele, tá solo Ele tá aqui, ó, tá aqui, ó Peguei? Tentei o pé nas costas É, ele só viu Boa Ó, se tu quiser resetar aí pegando visão em baron, mano, acho que a gente não vai precisar de você aqui Fechou, fechou Mas é muito mais louco, velho A LB foi solado, eu acho É, agora é só pegar a pressão mesmo e... e baron Acho que a LB vai querer resetar Vou manter a pressão mid aqui Vou pegar visão também na jungle dele Ó, tá safe, já Nossa, queria muito e baron Vou fazer, vou fazer, vou fazer O cara não quer resetar ali, velho E o Echo? Termina Vale Tô com você aqui Quando saiam aqui Fechou Time, time Vale Trabalha, vem Caetano e os caras Eu vou, eu vou, eu vou Eita Peguei, peguei, peguei Eita Batei Mata esse Tá louco, tomou uma sapatada dessa minha cabeça direto pra base Tô colando Tô aqui, né? A vontade era de matar o papel, mas eu vou pegar esse bolo aqui, velho Opa Voice wins, P Revolução Rapaziada, satisfação Zé Valeu, mano, valeu Caiu no time de novo, só dá ali Valeu Valeu É isso, né, guys Vamos de revolução Revolução KKKKK XDDDDD É aquela parada, hein Tá no voice quem quer ganhar E não foi meu time inteiro quem tá no voice Foi só o bot lane Galera, depende do seu dinheiro Você pega o dinheiro e você fala Nossa, que oportunidade legal que apareceu Aí você vai investir numa parada Que você vai deixar o seu dinheiro preso por 10 anos Isso aí aconteceu com a minha nona Velho Você pega, você deixa um dinheiro Assim, você tem dinheiro na família Você vai fazer alguma coisa com o dinheiro Você deixa esse dinheiro preso Aí alguém na sua família vai parar no hospital